Boa noite a todos, estamos aqui nesse momento fazendo o sorteio da moto, né, 0 quilômetros na casa de apoio. Agradecer a todas as pessoas que colaboraram conosco, comprando as rifas, né, e vamos fazer o sorteio aqui e que seja bom, aproveita aqui em ganhar a moto, tá? Aproveitando a oportunidade, Marcão, antes do sorteio, você me permite, quantos mil bilhetes foram enviados? Parece 4 mil, né? É, na realidade, Roberto, nós colocamos 4 mil bilhetes à venda, mas vendemos pouco mais de mil bilhetes, sabe? Então, mas de qualquer forma, foi um trabalho incessante, todos membros da casa de apoio, né, realmente a gente sabe da situação hoje, através do país, mas de qualquer maneira foi sucesso, a gente agradece, e é com isso mesmo que a casa de apoio sobrevive, é de doações, de vendas de bilhetes de rifas, para a gente continuar o trabalho. Bom, assim, me permite falar com a Amanda, com as voluntárias aqui, Marcão, antes do sorteio. Amanda, o que é a casa de apoio? A casa de apoio, né, como assim, a maioria das pessoas que já conhece, já tem passado por aqui, ela acolhe as pessoas que não tem onde ficar, né, que tá acompanhando alguma pessoa que tá fazendo qualquer tipo de tratamento nos hospitais. É, aqui hoje a gente tem pessoas que tá 45 dias aqui, esperando o alto, né, de um bebê ou de um ente querido. A casa tá aberta pra todos que precisarem. Bom, é, a casa de apoio, depois do final do sorteio, a gente vai entrar, vai mostrar, a senhora que toma conta aqui, né? Sim. Qual o seu nome? Célia. Dona Célia. É uma casa, né, que, familiar, que abriga pessoas que não tem condições de pagar um hotel, uma pensão pra ficar. Isso, é isso mesmo. E a maioria das pessoas que vêm aqui são pessoas que estão acompanhando pessoas doentes, internas, hospitais? Todas que ficam aqui estão acompanhando pessoas no hospital. A gente tá vendo aqui tipo uma lojinha, um bazar. É, a gente tem um bazar aqui pra poder ajudar na água, na luz, né? Sei. E quem quiser ajudar, pode ajudar com o quê? Com alimentos, com... Uai, aqui agora é produto de limpeza, de comida, a gente tem... Nós não temos a verdura e carne, isso a gente não tem. E não tem doações também disso. A gente vende... E roupa, né? Com roupa também usada. De preferência, roupa de homem e maiores, porque nós temos muita roupa de mulher. Certo. Muito bem. Depois, então, a gente vai mostrar a casa de apoio, né? Que fica aqui, né? Pô, é pertinho do hospital, né? Diga-se de passagem, né, Martão? Isso, muito próximo ao hospital, né? Então, as pessoas são encaminhadas pelos hospitais pra cá, identificadas, tudo certinho, né? E a gente faz esse trabalho aí, a gente fala, mas quem trabalha mesmo na série, a Amanda, que realmente toma frente, os outros diretores, tudo, né? E de qualquer maneira, a gente só quer agradecer essas pessoas que ajudam a casa de apoio. E a gente conta com apoio ainda mais aí. E gostaria que o pessoal viesse conhecer a casa de apoio, que é muito importante a população, a comunidade, patrocínio, que fala em casa de apoio, mas é importante que eles venham conhecer. Então, vem aqui conhecer, ver o trabalho que é feito e trazer suas doações. E a gente fica muito grato e conta com a ajuda de todos. A moto é essa belezura aí, né? A moto zero quilômetro, né? A moto zero quilômetro, que a gente tem que agradecer o trabalho aqui do Routre, do Mato Pavão, principalmente com a Casa de Amizade, que fez essa doação pra casa de apoio. Então, a gente finaliteta o trabalho dessa instituição, que é o Routre, a Casa de Amizade, e é só agradecer a eles por essa doação. Bom, a Amanda vai explicar aqui, Amanda, você vai coordenar o sorteio, né? Como é que vai ser feito o sorteio? Se você quiser começar já pra gente. Então, aqui todos os... A gente vai dar uma misturada aqui, né? Chegou o grande momento, então, né? Vamos ver quem é o Felizardo aí. Eu vou jogar aqui pra cima e essa criancinha que tá aqui vai pegar... O sortudo. Só, tem guarda, vó. Amanda, se ficar mais perto da moto pra gente pegar ali... Chamar o Erasmo, Carlos, da Difusora, Erasmo. Vem cá pra ser o auditor do sorteio, vem cá. Vamos lá. Tá bom, né, Erasmo? Tá bom. Como é que você tá? Prazer estupefato em revê-lo você, viu, Roberto? É nosso. Então, vamos lá. Você vai ser o... Auditor? O auditor, viu, Erasmo? Vamos lá. Cadê? Então, chega pra lá, Erasmo. Vai lá. Pra auditar lá. Um, dois, três, e já. Vamos ver quem pode ser o auditor, né? Casa de apoio, patrocínio. A casa de apoio? Você vê? É verdade. Vamos aí. É nosso. Eu acho que como saiu esse número pra casa de apoio, eu acho que o mais prudente que a gente faz o sorteio novamente contra toda pessoa, né? Então, saiu pra casa, alguém comprou o bilhete? Comprou e doou. Mostra aí, Marcos. Pode ser que alguém comprou e doou, né? Que é o telefone 3832. Vamos fazer o seguinte. 3338. Peraí, deixa eu ver. A gente, vamos ver quem que é essa pessoa? Vamos ver, liga, liga pra pessoa. Não, ela... O telefone, ela deu daqui. Ela comprou e me deu. E pôs o número do telefone dela. Deu pra cá de apoio. Deu pra cá de apoio. Então, o que vai ser a sua decisão lá? Agora, a gente vai contar com o auditor nosso, que tá aqui presente, pra ver que a gente quer que a gente consiga nos fazer, se a gente faz ou não. Faz outro sorteio, ó. O que que acontece? O presidente do Marcão, né? Vamos fazer outro sorteio, então, gente. Vamos fazer outro sorteio. Vamos fazer. Olha, veja só, gente. Então, vamos juntar tudo aqui de novo, né? Aliás, pra pegar, juntar um pouco aí. Vai juntar aí. No chão, tem aqui alguns aqui no chão, aí, ó. Veja só, né? Olha, que coincidência. De Trasa. De Trasa? De Trasa, isso. Ah, de Trasa. Ah, de Trasa. Olha, eu vou fazer o seguinte. A de Trasa que ganhou? A de Trasa. Eu vou fazer um apelo agora pra de Trasa, pra ela doar essa mote nova, né? Pra casa de apoio, pra que a gente possa sustear essa mote nova, né? O que que você acha da ideia, Marcão? Eu acho excelente, mas aí nós temos que ouvir o pessoal da casa de Trasa. Tudo, né? Se for a vontade deles, a gente agradece. Ah, amanhã a nossa reportagem vai lá, né, Erasmo? Isso. A reportagem vai lá. Então, a de Trasa, que é uma empresa, foi ganhadora. E quem sabe a de Trasa doa de novo, né, Amanda? Oh, com certeza vai doar, né, gente? A casa precisa. Obrigado, viu, Marcão? Obrigado a você, Alberto, pela presença aqui. A gente agradece em nome de toda a diretoria da casa de apoio, dos colaboradores, a sua presença aqui. Essa oportunidade é muito ímpar. E também agradecer ao ERAB, também da imprensa aqui. É só ter muito agradecimento a vocês. Muito bem, tá aí. A de Trasa, a empresa de Trasa ganhou. Tá aqui o bilhete e a gente faz um apelo aqui, né, pra que o dono da de Trasa, o empresário da de Trasa, doe de novo a moto, né, pra casa de apoio. Tá certo? Então, só pedir aqui a menininha pra mostrar junto com o Marcão, pra gente fazer a foto oficial. Né? Fazer a foto oficial. É isso aí. Obrigado, viu, Marcão? Abraço.